E aí pessoal, mais um vídeo no canal sobre meteorologia, os vídeos dos últimos acontecimentos nas últimas horas, graves inundações na Arábia, hoje dia 23 de outubro de 2023, pessoal aproveita aí para se inscrever no canal, dá aquele joinha para fortalecer, desde já, meu muito obrigado Nas últimas horas de hoje, as temperatades atingiram com força a Península Arábica, causando inundações significativas Vários danos materiais foram relatados e muitas coisas trouxeram medo e também prejuízo para a população local Pessoal, muito obrigado, olha aí o vento forte, relâmpagos, realmente dá muito medo Valeu pessoal, tchau e até o próximo vídeo Valeu!